O saque do FTS, no caso das contas nativas, é um saque total. Então o trabalhador tem a opção de fazer o saque integral. Agora ele pode optar por depositar isso numa cadeneça de poupança ou numa conta corrente da caixa e poder depois fazer o saque conforme a necessidade que ele tem. Legenda por Sônia Ruberti